Quem sabe agora vai pintar o gol do time do Flamengo, levantou, vai bater! Gol! É do Flamengo, é do título! Gol! E o jogo, aos 49 minutos do segundo tempo, na bobeira da Saga do Fluminense, acaba a chance do time do Tricolor, eu vi o Vitinho na bola, eu vi o Vitinho na bola, lembro de marcação, cortou com a perna esquerda, contou com o dervio da marcação, morreu no canto direito do Muriel. O Flamengo é campeão, Carioca, Vitinho, 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 foi para a rede, 1x0 para o Flamengo, Jordana! Ele recebeu a bola na entrada da área, bateu com muita calma e contou com a ajuda da Saga do Fluminense, que acabou desviando a bola e matando o goleiro Muriel. Vai terminar o jogo, comemora você, torcedor do Flamengo no Brasil e no mundo, o Flamengo é campeão carioca de 2020! Se inscreva no canal Xene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção com descontração também para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos! Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Xene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet!